É notícia em dois minutos. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, nascidos em maio, podem sacar a partir desta terça-feira, dia 9, a sétima parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas Poupança Digitais da Caixa Econômica Federal em 23 de outubro. Os recursos também podem ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Em caso de dúvidas, a Central Telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxílio.caixa.gov.br. O Ministério da Educação informa que o cronograma de execução do Enem 2021, Exame Nacional do Ensino Médio, está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração de servidores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As provas do exame já se encontram com a empresa aplicadora e o INEP está monitorando a situação para garantir a normalidade de sua execução. Cabe esclarecer que os servidores colocaram à disposição os cargos em comissão ou funções comissionadas, das quais são titulares, mas que continuam à disposição para exercer as atribuições dos cargos até o momento da publicação do ato no Diário Oficial da União. O Ministério da Educação iniciou nesta semana a transferência de recursos financeiros para as escolas públicas que aderiram ao Programa Educação e Família e tiveram seus planos de ação aprovados. O objetivo do Programa Educação e Família é promover melhorias na educação brasileira por meio da participação ativa dos pais e familiares. Os recursos permitem a implementação das atividades que as escolas planejaram para envolver as famílias na vida escolar e construção do projeto de vida dos estudantes. A transferência ocorreu por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, e totalizará R$ 16 milhões, que serão distribuídos para 5.755 escolas participantes. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.